Ai, 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 tá chegando a hora, eita nós, você que sofre, torce desse lado aí, eu tô aqui vibrando do outro lado, a gente ama o futebol. A festa tá bonita, a energia tá lá em cima, vem com a gente na tela da EA Sports. Quem leva a melhor? Já, já eu conto pra você. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Você já me conhece, Gustavo Vilani, ao meu lado com o sagrado comentarista, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caioba. E é só mandar pro gol, salva o goleiro, pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa, que defesaça, Vilani. O que é uma rodada, que defesaça, Vilani. Nós já estamos viajando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finals. cochilou o cachimbo caiu, perdeu a bola sobra campo lateral tá livre é agora, faz pegou, atenção, tem rebote afasta o perigo que defesa corta a zaga, o ataque era bom desarma limpo na área desce pro ataque, tá invadindo o terço final ganhando o campo protege bem a bola levou a melhor, corta o passe, mata o ataque sofre o desarme bom corte, leu bem o lance o cruzamento veio curto mandou na defesa vai em direção ao gol toma bola no campo de defesa olha só a rapaziada descendo com ele olha o cruzamento pra trás que chance pra desempatar tá aí, o apito final do primeiro tempo intervalo de jogo daqui a pouco tem mais bola rolando apita o árbitro, a bola começa a rolar vamos para o segundo tempo bora pro jogo bola enfiada perigosíssima ele intercepta palmas pra ele se antecipe corta o passe foi falta foi falta mas tem vantagem a bola não para perderam a posse da bola se levantar a cabeça se levantar a cabeça dá pra passar atenção, mandou pra trás bateu, olha o gol pra fora que canudo foi esse? botou muita força era mais precisão dali até passou perto mas dessa distância tinha que ter feito o gol desarmou pra acabar com o sufoco todo mundo lá atrás defendendo esperando a chance do contra-ataque e eles vão descendo pro ataque que bola roubada segue no ataque tem opção de passe vai bem desarma na defesa na área troca de passes vai ganhando o campo toca bem a bola salva o goleiro era perigosa movimentação na beira do campo substituição quem entra quem sai escanteio batido chegou dividindo no escanteio a bola é dele entrada com falta o árbitro não para dá vantagem trabalhando a bola de pé em pé sem pressa pra tentar desempatar o jogo batida pro gol cochilou o cachimbo caiu lá no canto alto à esquerda você observa faltam 10 minutos pra acabar o jogo é falta alguém anotou a placa que carrinho foi esse sobe o cartão amarelo foi bem arbitragem era pra cartão sim movimentação no banco de reserva substituição tan a hora um foi ног ão olha anotou um anotou a querita por e a 40 É falta Exagerou no lance Ele já tem cartão Vejam só Arbitragem só passa um sabão Não dá cartão O recado tá dado Puxão de orelha Atenção Vem a alteração em campo Afasta o cruzamento dali Até a última gota de suor Puxando o ataque Pra tentar vencer hoje Boa presença no campo de defesa E o árbitro apita pela última vez Tudo igual no placar Atenção 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 Obrigado por assistir.